Nesse vídeo eu vou ensinar você como fazer o seu cadastro na corretora Binary. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com você e você vai poder acompanhar tudo isso comigo. Tela compartilhada, eu sou o Rogério Júnior e nesse vídeo eu vou ensinar para você o passo a passo de como fazer o seu cadastro na corretora Binary. É importante falar que a Binary agora virou o Derive, tá bom? A Binary agora é Derive, tudo que você vai encontrar aí, você vai encontrar muito mais o nome Derive a partir de agora do que Binary. No primeiro link na descrição desse vídeo, clica nele e você vai ser redirecionado para este site aqui. Você vai ver o Derive que era Binary.com, tá bom? Não altere o endereço, ou perdão, não altere o idioma, senão você não vai conseguir fazer o passo a passo junto comigo. Clica no link e desce aqui um pouquinho no site e clica aqui em criar a sua conta demo de forma gratuita. Clicou neste botão, abre essa página para você. Você pode criar a sua conta pelo Google, pelo Facebook ou utilizando um e-mail à sua escolha. Eu vou utilizar o e-mail, tá bom? Clica aqui em aceitar os termos e clica em criar conta demo gratuitamente. Feito isso, vai ser enviado um e-mail para a gente. Vamos ver. E-mail já foi recebido, não pausei o vídeo, tá bom? É muito rápido mesmo. Vamos clicar aqui no botão vermelho, verificar e iniciar as negociações. Botão clicado. Já vai abrir aqui a página de negociações da Derive. Vamos selecionar aqui o nosso país. País selecionado. Depois vamos selecionar uma senha para a gente. Senha selecionada. Pronto. Conta demo criada. E a corretora nos dá 10 mil em saldo demonstrativo para a gente começar nossas negociações, aprender aqui um pouco sobre a plataforma, como é que tudo funciona, tá bom? Muito legal. Aqui é a nossa primeira recomendação. Nós vamos sempre operar em gráfico por minuto, com inspiração por tempo, tá bom? Então, o nosso principal foco são operações de 5 minutos. Nós não utilizamos stake, nós utilizamos payout. E aqui é muito simples. Você vai ter que acertar se o gráfico vai subir ou se ele vai cair. Então, daqui 5 minutos o gráfico vai estar mais para cima ou mais para baixo daqui. Você vai escolher o botão e vai clicar no botão. É bem simples assim. Aqui no canal nós vamos ter vários outros vídeos mostrando operações aqui na Binary. Agora vamos chamar ela de Derive, tá bom? Vamos ter vários vídeos ensinando sobre a Derive para que vocês possam operar junto com a gente. E agora eu vou mostrar para vocês aqui como que você cria a sua conta real. Você vai vir aqui do lado de depósito, clicar na setinha para baixo, vai clicar aqui em real, vai ver Derive Account e vai clicar em adicionar. Clicou em adicionar? Primeiro o que você vai ter que fazer? Selecionar a moeda. Euro, ou perdão, dólar, euro, libra ou dólar australiano. Ou você pode selecionar alguma criptomoeda também. Recomendo que você crie sua conta em dólar. Selecionar aqui. Aqui você vai colocar o seu primeiro nome, último nome, data de nascimento e telefone. Eu vou pausar para colocar esses dados e já volto. Pronto, coloquei os dados e cliquei aqui em próximo. Agora eu vou colocar o meu endereço. Se você tiver complemento, coloque aqui na primeira linha. Na segunda linha vai o seu bairro. Na terceira linha vai a sua cidade. Na quarta linha vai o seu estado. O estado você tem que selecionar. Na quinta linha vai o seu CEP. E pode clicar aqui em próximo. Desce até o final. Nos termos de uso. Coloca aqui que você não é uma pessoa politicamente exposta. E que você aceita os termos do contrato. E clica aqui em adicionar conta. Pronto. Muito rápido. Conta real criada. Conta adicionada. Você vai poder aqui fazer um depósito depois. Ou depositar agora. Vou fazer aqui um breve resumo sobre como funciona o depósito. Para depositar você vai ter várias opções. Você tem por cartão de crédito, Visa e Mastercard. Você tem por Perfect Money, por Web Money, por Skrill. Eu vou recomendar que você faça os seus depósitos e saques por Neteller. Que é uma coisa que eu confio, já uso e gosto bastante. Tá bom? Então eu vou recomendar que você faça os seus depósitos e saques por Neteller. O que é legal eu falar para você? Se você não sabe como funciona o Neteller. Aqui, talvez no quinto link na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link para um vídeo. Onde você vai aprender como que você cria a sua conta Neteller. E como você cria uma conta Neteller VIP. Para você ter vários benefícios. taxas melhores. Muitos benefícios mesmo. E também é muito importante. No quarto link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o nosso canal no Telegram. Nosso grupo no Telegram da XGH Exchange. Lá na XGH Exchange. Você vai poder comprar e vender dólar. De forma muito rápida. E por um preço muito bom. Tá bom? Então eu vou deixar aqui no quarto link na descrição desse vídeo. Isso para vocês. Tudo prontinho. Tudo certinho. Deixa eu cortar esse vídeo. Nós vamos utilizar a opção Neteller. Nós vamos utilizar a opção Neteller. Aqui o Neteller é muito simples. Muito simples mesmo. No quarto link na descrição desse vídeo. É um bananete todo. Tudo bem. Eu vou ensinar a vocês. a fazer o depósito por Neteller. Eu vou ensinar vocês a fazer o depósito por Neteller. Neteller. Clica aqui. É muito simples fazer o depósito por Neteller. Se você não tem uma conta na Neteller. No quinto link aqui do... Oh, meu Deus. Não vai mais. Quando traga é foda. Eu vou ensinar vocês a fazer o depósito por Neteller. Eu vou ensinar vocês a fazer o depósito por Neteller. Clica aqui em Neteller. No quinto link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link lá. Para vocês aprenderem a criar sua conta na Neteller. Tá bom? Ter uma conta na Neteller. É uma conta digital para você ter os seus dólares lá. E também no quarto link aqui da descrição desse vídeo. Eu vou deixar o nosso XGH Exchange. É onde a gente faz ali compra e venda de dólar para você. Por quê? Para você adicionar o dinheiro aqui em dólar. Sendo que você tem real. Você vai ter que transformar o real em dólar. Então você vai ter que comprar dólar de alguém. Essa pessoa vai te vender dólar e colocar na sua carteira Neteller. Aí você consegue colocar esse dinheiro aqui na Deriv. E depois na hora de você sacar. Você vai sacar daqui da Deriv para a sua conta Neteller. E vai ter que vender este dólar para alguém. E essa pessoa vai te pagar em real. Entendeu o processo? Então vamos colocar que o dólar está 5 reais. Você quer colocar 100 dólares. Você vai ter que utilizar 500 reais aproximadamente. Vai pagar para alguém. Essa pessoa vai te devolver 100 dólares. Aí você transformou esses 100 dólares em 200 dólares. Você vai vender esses 200 dólares para alguém. E essa pessoa vai te pagar mais ou menos mil reais por isso. Esse é o processo de compra e venda Neteller. E no quarto link aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar lá para vocês. O canal XGH Exchange no Telegram. E todos os dias nós fazemos negociação de Neteller. Compra e venda Neteller. Vai ser um prazer atender você lá também. Depois que você criou sua conta na Neteller. É só você colocar aqui seu e-mail e a quantidade. Criou a conta e colocou saldo. O e-mail e a quantidade que você quer depositar. E fica tudo certinho. Tá bom? Terminei de falar aqui sobre isso. Vou voltar lá na tela da Derive de Negociação. Aqui você também pode ver aqui várias opções que você tem para negociar. As moedas que você tem do Forex. Você tem ações. Você tem várias opções aqui para você negociar. Tá bom? Depois no outro vídeo a gente explica melhor a corretora. Agora, o que eu quero falar para você? No segundo link aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês o nosso canal no Telegram. O que você vai ter no nosso canal no Telegram? Nosso canal de opções binárias, o XGH Binary Options. Entra lá no nosso canal do Telegram e nós sempre enviamos aqui sinais de forma gratuita e educativa para vocês. Hoje mesmo nós enviamos dois sinais, duas análises do nosso time de analistas e traders. Mandamos Eurocard às 7h10 para às 7h10 da manhã e EuroJPY para meio-dia e meia. E aqui nós enviamos tintim por tintim todos os detalhes. Qual que é a moeda? Qual que é o tempo de expiração? Qual o valor recomendado para você utilizar? Qual o payout mínimo? Que dia e hora é para você realizar essa operação? Qual o botão que você deve clicar? Tudo bem detalhado e educativo para vocês. E no final do dia, nós sempre enviamos aqui o relatório para vocês. Perceba que nós temos muita assertividade e também muita lucratividade, rentabilidade. Para você que tiver uma conta aí de 100 dólares e fizer operações de 1 dólar por operação, 1%, nesse dia aqui você teria fechado o dia com 10% de lucro. O dólar estando a 5 reais, você teria fechado o dia aí com 10 dólares de lucro, 50 reais de lucro, que é um lucro muito bom para quem tem uma conta de apenas 100 dólares, tá bom? Nós temos uma rentabilidade muito boa. Para finalizar, no terceiro link da descrição desse vídeo, eu vou deixar o nosso suporte, o suporte da XGH Markets no Telegram. Para que eu estou deixando esse link para vocês? Você vai entrar em contato com o suporte e vai falar assim, eu quero testar a sala premium. Falou isso lá no suporte? O suporte vai ter o maior prazer de te atender, de tirar todas as suas dúvidas e vai adicionar você aqui na XGHBO TRIAL. O que é TRIAL? É a nossa sala teste da sala premium. Aqui você vai receber por até 30 dias todos os sinais da sala premium. Hoje mesmo, dia 10 de julho, foram mais de 30 análises. Então, são mais de 30 possibilidades de operação para você realizar todas elas analisadas pelo nosso time de especialistas aqui. E como eu já falei, sempre no final do dia nós enviamos aqui um relatório completo do que aconteceu em cada uma das operações, tá bom? Então, tudo o que eu precisava falar para você nesse vídeo, eu já falei, já falei. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua dúvida, pode deixar um feedback, uma crítica, uma sugestão, eu sempre leio e respondo todo mundo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o seu gostei. Gostou muito? Compartilha com seus amigos, pensa quantas pessoas gostariam de receber esse conteúdo. Gostou mais ainda desse vídeo? Se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber a notificação e ficar sempre por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, valeu!